Oi, gente! Estou aqui com a Carolina, minha aluna, minha amiga, minha casca de bala de academia, mesmo sendo milhares de quilômetros de distância. Como vai, Carolina? Oi, David! Eu estou muito bem. É muito bom estar aqui com você, ter nossas aulas todos os dias e compartilhar aprendizados. Quando você me ensina inglês, eu te ensino português e a gente acaba se tornando uma boa casca de bala. Verdade! E você está prestes a mudar de endereço, mas não é para a próxima cidade nem próximo estado, mas para outro país. Exatamente, David! Como você sabe, eu sou modelo, já trabalho tem um tempo e agora vou começar minha carreira internacional. Vou pegar índia agora. Eu acho que estou indo nas próximas semanas e estou muito feliz que você está me ajudando nesse processo. Nossa, você já viu o jogo fora do país antes? Não. É a primeira vez que eu tenho contato é internacional mesmo. E como é que você descobriu essa oportunidade? Bom, eu já trabalho como modelo tem cinco anos e meu sonho sempre foi ir para o internacional, até a minha agência de fato me achar, chegar até mim e me fazer esse convite, marcar uma reunião comigo, avaliar o meu perfil. E eu passei de cara, sim. Então, as oportunidades se abriram, né? Quando a oportunidade bate na porta, a gente tem que agarrar. Verdade, sim. E já tinha outras pessoas que ou foram para outros países temporariamente para trabalho, ou até para mudar para lá. Mas você vai ficar lá muito tempo, né? Sim. Tem meninas que fazem temporadas mais curtas, pegam uma temporada de quatro, seis meses e voltam para o Brasil. Eu já estou saindo daqui com duas temporadas. Eu vou ficar na China, na Índia durante quatro meses e encerrando lá eu já vou direto para a China. Eu vou ficar em média um ano fora. E você está um pouco nervoso? Eu acho que agora não. Já estou no processo de ir, já estou mais ansiosa para, de fato, realmente sair do país. Mas teve um processo que eu fiquei muito segura, fiquei um pouquinho nervosa, pensando, meu Deus, o que pode acontecer se eu realmente não estiver preparada, de fato? Mas agora eu estou bem segura em relação a tudo. São novos desafios, sair da zona de conforto, crescimento pessoal, profissional. Muito bom. E quando pessoas pensam em inglês, geralmente elas pensam em países tipo os Estados Unidos, Reino Unido, Austrália, Canadá. Mas você está indo para a Índia e China. Por que inglês é importante lá? Na verdade, o inglês é a língua... Agora faz total sentido para mim, né? As pessoas sempre falam que o inglês é a língua universal. Porque onde você chegar, se você tiver o inglês, você consegue se comunicar. Na Índia, eles falam muito inglês também. E eu vou usar inglês para o meu trabalho no geral. Eu não consigo me comunicar no mandarim, então eu vou tentar arranhar e sobreviver no inglês. Ah, verdade. Acho que inglês é muito mais fácil aprender do que mandarim. Sem dúvida alguma. E além disso, na Índia, inglês é uma das línguas oficiais. É uma das línguas oficiais. Apesar do distanciamento de sotaque americano para o sotaque indiano... Sim, precisa adaptar disso. Mas se você tem essa base de vocabulario, gramática e outras coisas, isso vai te ajudar muito, né? Sim, vai facilitar demais. Já pensou ser para um país onde você não sabe falar nada? Sabe nem pedir comida? Sim, mesmo não sendo super, super fluente, é bom saber algo. Porque se você vai para um país sem saber nada, não adianta. Mas se você já sabe algo intermediário ou quase intermediário, isso ajuda bastante. Sim, sem dúvida alguma. Você não vai morrer de fome. É muito importante. É importante mesmo. O quanto que é difícil, porque quando você está no seu país nativo, você de fato não ter o contato com outro idioma. Mas o quanto que é complicado você ter contato com outro idioma, com outras pessoas, e não entender nada do que as pessoas estão falando. Não conseguir se comunicar de forma clara. É muito ruim. É ruim mesmo. É muito difícil de fazer um bom inglês com o David, uma aula bem especializada, muito focada na conversação gramática e super divertida, né? Porque nós divertimos muito. Obrigado. É sempre um prazer fazer uma aula contigo. Sim. E falando em chegar a um lugar sem saber nada, eu já visitei outros países, tipo România, Rússia, Finlândia e outros países sem saber quase nada. É ruim. Mas quando eu mudei para o Brasil há cinco anos, já soube, eu já me disse que, ah, eu falo português. Mas meu nível era muito básico na época. E eu descobri que tem diferença entre conhecer uma língua e falar bem fluentemente. E viver em língua de fato, né? Isso. Aham. E, ah, onde você mora? Hoje eu moro aqui em Belém, em Belém do Pará. Fico aqui no norte do nosso estado. E, assim, eu estou preparada para desbravar o mundo todo, né? A Inglês vai estar sem dúvida nesse processo. Sim, com certeza. Aí, já lhe disse, mas há três ou quatro semanas eu visitei Brasília. Atualmente eu moro em Piauí. Conheci um novo amigo de Pará. Ele disse, ah, vamos para um restaurante paraense aqui em Brasília. Eu disse, tá bom, ah, gostei muito esse negócio de açaí com frutos do mar e várias coisas. Gostei muito. Diferente, né? É muito diferente mesmo. Será que ele está acostumado a tomar sorvetinho com banana? Ah, sim. Isso é gostoso também. Mas, de forma geral, eu gosto da comida brasileira. Sem dúvidas, é a melhor comida do mundo. Sim. E cada região tem o seu próprio estilo de comer ou de cozinhar. Isso é muito especial. O que você acha que você vai sentir saudades quando você ir para a Índia, China? O que eu acho que eu vou sentir saudade? Olha, de momento, eu ainda não sei porque ainda não me deparei com um choque cultural, né? Mas, provavelmente, eu vou sentir saudade da culinária daqui. Do arroz e do feijão, de fato, de comer todo dia que a gente está acostumado. Como eu falo para ti todo dia da minha comida de verdade. Assim, eu já morei fora do estado durante um tempo. Então, assim, a minha comida local, eu gosto muito, adoro a minha comida regional, que é o açaí, tem a maniçola, o tacacá, várias coisas. Mas eu consigo me adaptar sem eles. Agora, eu não sei se eu consigo me adaptar sem o arroz e o feijão, de fato. Algumas comidas que são necessárias no dia a dia que a gente tem o hábito de comer todos os dias. Ah, sim. Pelo menos, tanto a Índia quanto a China, elas comem muito arroz. Mas você tem algum conselho para quem quer morar no Brasil, no processo de preparar para sair do país? A primeira coisa que eu indicaria é, de fato, começar a aprender o meu inglês, porque talvez seja uma das maiores dificuldades da pessoa lá fora. A questão de se comunicar é, como a gente já falou, você ficar perdido no meio de uma coisa que você não entende nada, talvez seja uma das maiores dificuldades, de fato. É a questão do idioma mesmo, porque você sabendo falar, você tendo uma boa comunicação, você ganha o mundo. É aquele ditado, né? Quem tem a boca vai a Roma. Verdade. Você sempre pode encontrar alguém que fala inglês. Tem uma história engraçada. Eu tenho uma aluna de Taiwan. Ela mora em Seattle. Ela trabalha por Amazon. Ela teve que ir para uma reunião em Berlim, Alemanha. e ela estava saindo de aeroporto esperando o Uber e recebeu uma mensagem, não sei lá, e disse, ah, estou aqui. E ela disse, onde? E ela não soube falar inglês. Então, ela aproximou alguém e disse, com licença, você fala inglês? Ela disse, ah, sim, fala. Ah, muito bom. Pode me dizer o que esse motorista de Uber está dizendo? Ela disse, ah, desculpe, não fala alemão. Então, ela disse, estou em Berlim, não fala alemão. Então, ela foi para a próxima pessoa. A mesma coisa acontece. Então, ela encontrou duas pessoas que falam inglês, não fala alemão, lá na Alemanha. Então, inglês é em todo o mundo. Recomendo altamente que, se você quer ter muitas oportunidades, inglês é essencial hoje em dia. Sem dúvida alguma, né? Como eu falei, crescimento profissional e pessoal também te gera muitas oportunidades. É verdade, sim. E tem mais alguma coisa para dizer para a gente? Eu acho que, no geral, da minha viagem, da minha carreira, estou muito ansiosa, estou preparada já. Estou de malas prontas, inclusive. E eu acho que é mais uma questão de preparar mesmo. Quanto mais você faz uma coisa, mais você fica bom. Não acha que vai ser do dia para a noite. Você vai ter que dedicar tempo mesmo. Pode ser um tempo curto, mas com consciência você consegue alcançar resultados extraordinários, tudo que você faz na sua vida. Então, o inglês é essencial na vida, né? Abre portas para os ramos. E é isso. Verdade. Muito bom. E falando nisso, gente, vamos fazer outro videozinho, só em inglês, sobre o que você vai encontrar no aeroporto. Tem três partes desse videozinho. E se alguém quer viajar para fora, só para visitar ou morar, é muito bom ver esse videozinho que a gente vai fazer. Tem que, gente. Bye, bye. Até a próxima. Bye, bye.